Medicamentos biológicos contra câncer, artrite e diabetes que hoje são importados vão passar a ser fabricados aqui no Brasil. Com isso, o país vai economizar por ano cerca de 225 milhões de reais, além de reduzir a dependência da indústria farmacêutica internacional. Os produtos biológicos são mais eficazes em relação aos medicamentos tradicionais e aumentam as possibilidades de sucesso no tratamento de doenças crônicas. O Brasil vai produzir 14 novos medicamentos biológicos de alto custo que vão ajudar no tratamento de câncer, artrite e diabetes, além de um cicatrizante, um hormônio de crescimento e uma vacina contra a alergia por ácaros. A produção nacional vai envolver oito laboratórios públicos e as fórmulas vão ser fornecidas até 2017 por outros 17 laboratórios privados brasileiros e do exterior. Enquanto isso, o Brasil se compromete a continuar comprando esses medicamentos com desconto de 5% ao ano. Por ano, o Brasil gasta com esses medicamentos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Agora, com a produção nacional, o país vai economizar por ano 225 milhões de reais, já que a maior parte desses remédios é importada. Com essa economia, o Brasil deve reverter o saldo negativo da balança comercial. Acredito que já no próximo ano a gente consiga isso, porque o avanço das PDPs, das parcerias para o desenvolvimento produtivo aqui na área da saúde é muito rápido. Nós já temos 90 PDPs em andamento e mais de 60 produtos oferecidos. E agora, nessa nova rodada, mais 14 produtos. Então, eu acho que já no ano que vem, em 2014, essa parte do nosso déficit comercial vai desaparecer. Outra vantagem do Brasil ao produzir esses novos medicamentos é não depender de importações no caso de algum remédio faltar no sistema único de saúde. A grande mensagem a ser dada é o Brasil, na medida que passa a produzir esses medicamentos de última fronteira do tratamento para o câncer, para doenças inflamatórias. Aqui no Brasil, nós damos mais segurança aos pacientes. Segurança de que o medicamento vai ser ofertado, de que a oferta vai ser gratuita, que nenhuma oscilação internacional, nenhuma crise do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer indústria vai gerar insegurança na oferta desses medicamentos aos nossos pacientes aqui no Brasil. Um avanço, de uma forma geral, para todo o país, para a indústria farmacêutica nacional. E isso vai representar, certamente, um marco na oncologia, um marco em que nós teremos no Brasil uma produção de tecnologia avançada para o tratamento do câncer. E também hoje o Ministério da Saúde anunciou investimentos de 170 milhões de reais para a produção de medicamentos biológicos a partir de células vegetais, como as da cenoura e do tabaco. Esses medicamentos vão ser produzidos por um laboratório da Fiocruz, que deve começar a funcionar em Eusébio, no Ceará, em 2016.